Bom dia pessoal, bem-vindos de volta ao canal Castelo Potelaria com mais uma martelada. Hoje aqui vamos fazer a martelada com o nosso querido Tom Silva. Vamos lá. Tom, um aço. 5160, que é o aço para os iniciantes, é o aço mais versátil, o aço que perdoa. Flexível, né? É. Vou tirar para ficar mais nítido o som. Tá. Um tipo, uma técnica. Forjamento. Eu desenvolvi a minha carreira porque eu queria aprender forjamento. Um tipo de guarda. Guarda S. Um tipo de cabo. Cendeiro. Uma madeira ou material de cabo. Jacarandá. Um design de faca. Pô, o próximo que eu for estudar. Um acabamento. Um acabamento acetinado. Coringa. Uma ferramenta que você não tem, que ainda quer ter, planeja ter um dia para trabalhar. Ah, uma roda inglesa. Um cuteleiro, uma referência para você. Luciano D'Aneres. E uma inspiração. Von Dutch. Von Dutch era um cara da cena da cutelaria. Uma cena da cultura custom. Ele era um artista que fez canivete, que fez arma, que reformou arma. Que fez design gráfico, inventou o pinstripe. Que é aquela pintura com pincel, que elas decoram os hot rods. E uma inspiração e um exemplo. Porque ele morreu miserável. Ele fez um monte de coisa muito legal. E morreu de favor, vivendo num trailer na oficina de um amigo. Então, uma coisa para lembrar que você tem que ter arte. Você tem que ter compromisso. E você tem que saber administrar a sua vida. Você não vai te dar mal. Um agradecimento. Um agradecimento para os meus professores. Luciano D'Aneres e Rodrigues Freda. Para a minha companheira, para a Letícia. Para o meu pai. Para os meus alunos. Eu não consigo agradecer um só. Um agradecimento para quem nos apoia. Perfeito. Um marco histórico na sua carreira? Pô, eu tenho essa coisa óbvia do desafio sob fogo, né? Mas quando eu voltei do desafio sob fogo. Eu pude recusar umas encomendas que estavam me incomodando. Eu pude devolver o dinheiro de uma encomenda que estava me incomodando. E conduzir. Eu não vou mais fazer esse tipo de coisa. Então, um marco histórico é tomar pé da tua carreira. E tomar ciência do que tu quer fazer. E fazer com compromisso. Um evento de sua preferência? Salão Paulista de cutelaria. Tenho a menor dúvida. Uma coisa que você pretende fazer e que ainda não fez? Aprender a modelar metal em chapa fina com propriedade. E o que que já fez e nunca mais ia fazer? Não deu certo? Não gostou? Na cutelaria eu não tenho nada que eu vá dizer que eu não vou fazer de novo. Já fiz muita merda na vida que eu não vou fazer de novo. E por último, um conselho. Um conselho, se for pro pessoal da cutelaria, é estudem. Estudem e tenham compromisso com o que vocês acreditam. Tá joia, então. Pessoal, obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, dêem um like. Obrigado, Tom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pra vocês. Obrigado.